Excelente, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora, assistentes presentes e aqueles que nos acompanham por via internet, que naturalmente estão observando de perto a nossa caminhada. A gente fica muito triste, porque a ditadura, felizmente, foi extinta. A ditadura é onde você não poderia falar. Falava era punido, falava era morto, então a ditadura já foi embora. Hoje nós temos a democracia, mas a maturidade democrática, senhores e senhoras, é preciso que tenhamos a compreensão e o dever a ser cumprido. O vereador Valmir sofreu realmente nesta casa uma palavra indecorosa por parte do prefeito. E nós, como vereadores, com a gravatinha pendurada no pescoço, não fomos realmente respeitados. Infelizmente, quem está com poder tem o direito de exercitar a sua mente, mas infelizmente foi uma hora, foi um momento indesejável para o nosso colega vereador Valmir. Com relação a quem me antecedeu, vamos parar de colocar o demônio dentro desta casa. O ódio, a selvageria, puxando assunto lá do prefeito que já passou, cada um fez a sua parte como pôde fazer. E foi dito aí a rodoviária, projeto elaborado por Zé de Castro. Infelizmente, vereadores e vereadoras, esta casa está caminhando por um caminho, para um caminho, para um horizonte que vai ser muito traumático, porque não há o respeito. A democracia é para ser respeitada, é para o diálogo, é para as discussões e para que tenhamos consciência do nosso dever para conhecer o município. Tocar em prestação de contas. Quem não teve uma prestação de contas indefinida pela justiça? Quem hoje não é devedor nesta casa? Quem não tem uma dívida nesta casa e quer tirar a primeira pedra? Vereador, por gentileza. E alguém sabe de que estou falando. Agora, atirar pedras é muito fácil, é ótimo. Se esquece da sua vida. Se esquece da sua vida. Eu conselho uma parte, vereador, por excelência. Eu conselho uma parte, vereador. Eu agradeço a parte. Eu não quis apartear o vereador que falou a respeito de minhas contas, mas eu agradeço a vossa excelência, é a minha palavra contra dele. Eu trouxe minhas prestações de conta aqui e mostrei para todo mundo o que aconteceu. Ela realmente foi reprovada. O doutor Ricardo Zoen deu o seu parecer totalmente contrário. Mas, sabido eu, vereador, que, sabia eu, vereador, que, nada daquilo, a juíza não colocou, além da reprovação, mais nada. E aquilo ali, segundo eles aqui, e várias pessoas, não me causaria inegibilidade e não tinha penalidade ali. Então, certo dia, vereador, o prefeito, que teve as suas contas reprovadas, e se ele não falou, foi ao Rio de Janeiro, eu estava lá fazendo parte do grupo. Ao contrário do que ele disse, Celeste, que eu pedi para ir lá, implorar para ir lá, e que devo meu mandato a esse advogado, pura mentira. Ele deveria ter a coragem de falar a verdade. Eu o acompanhei, sim, e fui lá saber se realmente o que me diziam aqui, que aquilo ali não daria nada, e é claro que eu estava preocupado. Agora, quero dizer para todos vocês, se o meu mandato depender do prefeito, eu prefiro perdê-lo. Porque os votos conquistados foram conquistados honestamente, não comprados. Bem, eu agradeço, Celeste, porque eu não quis aparteá-lo, porque ele não iria conceder o aparte, certamente. Agora, fica aqui a minha palavra contra dele. Eu não estou aqui por causa de salário de vereador, eu já disse mil vezes isso. Estou aqui, por amor a Deus, e ao município, ao povo macabuense. Olha, me desculpe que eu ultrapassei um pouquinho, mas a verdade precisa ser dita, porque sei que nesse período eleitoral tudo vai se fazer para se jogar pedra contra o ex-prefeito e contra quem quiser se colocar no caminho dele. Obrigado. Mais três minutos, três minutos, Celeste. Agora, o que é preciso é paciência, é calma. Quantas e quantas vezes, qual é o cidadão de macabu que nunca foi preciso do ex-prefeito Zé de Castro? Sintem um aí. Inclusive esse que estava falando aí, todo mundo falando, todo mundo se referindo. Deixa o cara em paz, caramba. Deixa o cara que botou uma rodoviária, que fez o projeto, deixa o cara que trouxe as primeiras casas populares para essa cidade, que trouxe as creches, que reabriu o colégio agrícola, que fez o brisolão doar na terra para a brisola, que fez escola municipal e na área rural. Por favor, vamos deixar as pessoas em paz? Projeto Sorriso, direcionando as crianças para melhores dias. Será que elas vão ficar nesse tumulto desastroso aqui dentro dessa casa do povo? Põe a mão na consciência, cada um dos senhores. Põe a mão na consciência. Vamos deixar de destruir a vida dos outros? Vamos tentar construir a vida daqueles que precisam do nosso trabalho? Que precisa de um lar para morar? Que precisa de um pêlto? Que precisa de um copo de leite? É lamentável que nós tenhamos que estar aqui neste momento, nesta tarde de quinta-feira, a acusar. Defender e acusar. Defenda só. Deixa a acusação para lá. Deixa a acusação para lá. Cada um fez a sua parte. Cada um como prefeito executou o seu trabalho. Uns com mais sorte, outros com menos sorte. Então, minha gente, se nós não tivermos calma daqui do Aravante, eu acredito que muitas coisas ruins sairão. Mas, olha, quem tiver a coragem, é preciso mostrar que realmente tem em mãos o castigo. E eu tenho em mãos para mostrar àqueles que pisoteiam qualquer cidadão. Porque o meu dom é de um Cristo salvador. Eu sou um homem que vivo nesta cidade como médico veterinário, mas também entendo da medicina humana com o calor humano. Tenho certeza que esta cidade tem a compreensão devida de que este rostinho aqui fala no seu dia a dia, em cada cantinho desta cidade, sem falsidade, sem falcatrua, com amor e com carinho, olhando e adivinhando de longe aquele que traz no peito a dor de não ter podido trabalhar, de não ter tido um avanço financeiro, eu sei olhar e sei meditar e sei colaborar. Tenho potencial para isso, porque Deus me deu força. Deu força ao homem que saiu da roça. Deu força ao homem que não tinha alimentação na escola. Deu força ao homem que andava a pé meia hora e quatro horas de 15 em 15 dias para estudar. E vim cumprir uma missão religiosa, amar esse Cristo. Esse Cristo que é o salvador. Então, meus senhores vereadores, precisamos mais do que nunca entender que o respeito é bom e todo mundo gosta. Porque onde não há respeito, todo mundo sabe o que acontece. São mortes, são tiroteios, são tantas coisas ruins que nós precisamos procurar a paz. Procurar a paz. Cada um faça a sua política. Cada um faça a sua política. O jovem, por exemplo, o jovem de Cunçamacabu, por exemplo, não tem noção do que eu falei aqui. Mas os idosos todinho têm conhecimento. Vou dar mais um minuto para a vossa excelência concluir. O jovem não tem conhecimento, mas vamos tomar conhecimento sim. daquilo que foi feito por todos. Não estou aqui para defender A, O, B ou C. Eu estou aqui para implantar o sistema democrático, que é o diálogo, que é a perseverança no trabalho, que é a discussão, mas a discussão no bom termo, a discussão daquele que tem o poder de confiar nas suas palavras. Portanto, presidente e vereadores, eu chamo atenção, senhores e senhoras, eu chamo atenção porque nós precisamos colocar os pés no chão. Porque caso contrário, de acordo com o que está acontecendo, que já aconteceu também no passado, não vai ficar bom isso aqui não. Não vai ficar bom não. Eu sou obrigado a dizer, vereadores, não tomarei esse tempo, nesse tempo de, esse fugo selvagem que está por aí não. Então, presidente, muito obrigado. Eu queria, né, eu tinha aqui, eu tinha aqui dois assuntos, mas eu vou citar rapidamente, me permite, presidente? Rápido, rápido para concluir. Eu tenho aqui dois ofícios. Um é a Operação Tapa Buraco, no Eldorado, na Rua da Tora, né, Macabuzinho. Nós precisamos é isso aí, ó. Nós precisamos é disso aí. E tem aqui, ó, uma reivindicação oficial. De acordo com aqui, ó, a consideração, a Lei Municipal 890-2008, utilidade pública do Clube Mensageiro do Amor. Então, foi feita uma obra e eu estou aqui pedindo ao prefeito que dê essa obra para que eles possam administrá-la e executar da maneira que eles acharem melhor. Estou fazendo esse ofício. Se eu for atendido, naturalmente, os mensageiros do amor, que o prefeito tem muito carinho com eles, fez até uma obra para lá. Isso que a gente tem que falar, cara. Isso que é bonito, cara. Isso que é bonito. Foi feita uma obra e está lá, obras vão agradecer e nós aqui agora vamos dar uma complementação. Se o prefeito quiser ouvir esse pedido aqui, de doação, com aquecência de todos os vereadores, naturalmente, esse clube vai ter a oportunidade de ser feliz. Muito obrigado, boa noite a todos, que Deus proteja todos nesta quinta-feira e que acalme o zânimo daqueles que estão exaltados. Porque só a paz traz paz. Quem não tem paz não tem vida. Muito obrigado, prefeito.